Você Você Tudo pra mim Minha fuga Meu fim Meu deserto Meu anjo Minha vida é assim Você é tudo que eu quero Na minha vida Se na minha A rainha Jamais será esquecida Enfrento Eternas barreiras Pra sempre tá do seu lado Podem desacreditar Mas meu amor Está eternizado Um gesto de carinho Seu Já me completa E repleto De saudade Meu peito Segue sua meta Nessa reta Eu vou seguindo Sempre te acompanhando Onde você estiver Com você Sempre estarei sonhando Estranho seria Esse amor acabar Mas do jeitinho que tá Tô vendo que vai demorar E Eu nem vou falar O que passa na minha mente Pode até ser diferente Mas meu amor É pra sempre E tudo que é pra sempre Cê sabe É de coração Teu reconhecimento Por mim Ultrapassa a dimensão Do meu coração Que sonha Em ver seu rosto Se materializar Preciso te ver De carne e osso No foço Eu estaria Se não fosse você Pra me levantar E Pra me reerguer Sou louco Sou louco Maluco Então Falei o que for A certeza é que meu vício É o seu amor Você É tudo pra mim É minha fuga Meu fim Meu deserto Meu anjo Minha vida é assim Pra onde eu levo Todos meus desejos Onde encontro coragem Supero todos meus medos Teu refúgio me alivia Eu penso em você Toda hora Todo dia Toda hora Todo dia Em todo amanhecer Eu não só penso em você Eu vivo por Você É tudo pra mim É minha fuga Meu fim Meu deserto Meu anjo Minha vida é assim Você Tudo pra mim Minha fuga Meu fim Meu deserto Meu anjo Minha vida é assim Você Tudo pra mim Pode dar estronda Papi Meu deserto Meu anjo Minha vida é assim Você 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 DTS Papi Meu deserto Meu anjo Minha vida é assim 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 Obrigado.